Programa Simples Assim. Apoio Unimédica Tanduva. Mudando para melhor, mudando para você. Instituto EDEC. Educação, desenvolvimento e capacitação. Colegião. Acreditamos que a educação pode ajudar o mundo a se transformar. Nós vamos começar o Simples Assim hoje aqui da sala de visitas de Vasco, Júnior, Teodora e Helena, porque neste programa nós vamos contar um pouco do livro, aliás, a segunda edição do livro, Dois Pais Sim. Este livro conta a história da família, a primeira família homofetiva a ter direito de registrar as meninas com o nome dos dois pais. Mas isso a gente, claro, vai contar na entrevista e que vocês vão continuar assistindo com a gente. E no Simples Assim desta semana nós também temos a participação do doutor Eduardo Malakias no nosso quadro Dicas de Saúde. Vamos mostrar também como você pode participar da campanha Passos que Salvam para ajudar o Hospital do Câncer de Barretos com relação à campanha contra o Câncer Infanto Juvenil. O nosso programa também vai mostrar para você terapia com as mãos. Como recuperar o movimento das mãos usando terapia ocupacional? Você vai assistir no Simples Assim. Confira! O Simples Assim quer contar para você agora esta história, Dois Pais Sim. É a segunda edição de um livro que já se esgotou, inclusive na editora, que se chama Dois Pais. Aqui vou mostrar para o João. Este livro, Dois Pais, conta a história do primeiro casal homofetivo no Brasil que adotou uma criança e que teve o nome dos dois pais na certidão de nascimento dessa criança. O tempo passou, em dezembro de 2015 vão se completar dez anos desta história e nós estamos aqui na casa de Vasco, Júnior, Teodora e Helena. Essa família feliz que divide com a gente a história de suas vidas, essa experiência de adoção e agora duas adotadas, neste livro que acaba de ser lançado e já está disponível nas livrarias. Júnior, muito obrigada por nos receber. Vasco, meninas, é um prazer estar com vocês. Acompanhei de perto toda essa história desde o começo. E como é que surgiu, Vasco, a ideia de reeditar a história do livro? O primeiro edição acabou, né? A gente só ficou com um ou outro em casa só. Então a gente precisava de uma das, novamente, por causa da procura, é um material de estudo para o pessoal que faz estudo da psicologia, direito, jornalismo. Então a gente se inscreveu de novo, novamente, no programa do Governo do Estado de São Paulo, do PROAC, que é da Secretaria de Cultura, e a gente conseguiu o apoio do Governo para fazer a segunda edição. E o que é que tem na segunda edição? Que não tinha na primeira? A gente tem, conta algumas histórias quando a Helena, da chegada da Helena, conta da coincidência das duas irmãs biológicas, o processo, o deferimento do juízo da Helena, também está no segundo livro. E a mesma conquista. A Helena também tem o nome do Vasco e do Júnior, como seus pais, na certidão de nascimento. A Helena, na verdade, foi mais fácil, né? Porque quando nós fomos adotar a Helena, a gente já participava da adoção, do cadastro de adoção, mas já como casal. Então, quando ela veio, já não teve que passar todo aquele processo que foi no caso da Teodora, né? O dela foi muito mais simples, porque já veio direto, já com a certidão de nascimento no nome dos dois. Só para a gente abrir um parênteses, Vasco, em 2005, quando vocês adotaram a Teodora, ela chegou no finalzinho de 2005 para vocês. Dia 23 de dezembro. Foi uma batalha jurídica muito grande. Infelizmente, no Brasil, o processo de adoção, ele é muito burocrático, muito demorado. Mas foi um ano, assim, que eu lembro, foi no final de 2004, quando eu entrei com o pedido de inclusão no cadastro de adoção. Aí foi um ano de avaliação psicológica, estudo social, avaliação de promotor, juiz. Aí, no meio do ano de 2005, nós conseguimos entrar na fila. Aí, depois, até a Teodora chegar, foi seis meses para a Teodora chegar. Foi até rápido, porque geralmente você fica sete, oito anos numa fila de adoção, que foi o caso que aconteceu com a Helena. O fato de elas serem irmãs ajudou? Foi coincidência? Vocês não imaginavam que aconteceria isso? Não, foi coincidência. Porque nós conhecemos, quando a gente adotamos Teodora, continuamos na fila de adoção. Aí você vai para o final da fila. E aí, quando a Helena apareceu para a adoção, foram sete anos que a gente chegou em primeiro lugar. Aí, quando a gente conheceu a Helena, que eu descobri ela no orfanato, que eu fui saber dela se ela estava para a adoção, tudo. Ela ainda não estava, estava em processo de destituição de poder familiar. Então, eu me interessei, fui no fórum saber do processo dela, tal. E o fórum também não sabia que elas eram irmãs. Mas eu fiz uma foto das duas, e todo mundo comentava que elas tinham fisionomia parecida, tal. E aí, eu fui perguntar se era a mesma mãe, é biológica, a mesma coisa. O fórum não tem como, porque já tinha passado sete anos do adoção da Teodora. E aí, eu dei o nome da biológica, falei assim, o nome da biológica é esse. Passei para eles consultarem no cadastro da Helena. Aí, eles foram ver, realmente, a Helena era a mesma biológica da Teodora. E isso tudo está relatado nos livros também. Está tudinho. E aí, este livro agora, você disse, é fonte de pesquisa, Vasco. Esse livro tem uma tiragem já fechada. Já, são 1.200 unidades. E já esgotada. O 2 está começando agora. É? Já, mas pode ficar tranquilo que vai ter para todo mundo. 50% dessa já está vendida. Tudo vendido? Já, porque a gente, no lance do Proac, a gente tem que dar 5% para o governo. Tá. Então, eu quero mandar algumas também para algumas livrarias, algumas bibliotecas, escolas. E a gente tem a Saraiva, que eu estou conseguindo parceria com a Saraiva. Ela também está comprando 25% dessa tiragem. E eu, caso dos amigos, espero vender bastante para os amigos. Júnior, como é que é para vocês serem referência no Brasil todo? Vocês foram citados em novelas da Globo? Vocês foram entrevistados em tudo quanto é a emissora, programa? Porque era uma coisa absolutamente inusitada. Mas qual a responsabilidade de vocês, enquanto família, perante outras famílias que tenham o mesmo sonho e o mesmo desejo de vocês? Bom, no começo a gente nem sabia, né? A gente nem estava preocupado de ser referência ou ter sido o primeiro ou o segundo ou o terceiro. Nós não sabíamos disso no início. Eu até me assustei, porque quando nós adotamos a Teodora, teve um dia que nós abrimos a porta de casa, estava assim, praticamente todos os jornais, todos os canais de televisão, porque eu não sei como é que ficaram sabendo do caso. E foi aquela repercussão, né? O primeiro casal do Brasil, o segundo do mundo, o segundo país do mundo a permitir a adoção. Então, foi aquele estardalhaço todo. Agora, em relação a você ser ponto de referência, isso é muita responsabilidade, né? Já é uma responsabilidade muito grande você ter que criar dois filhos, você criar dois filhos, dar educação, dar amor, dar carinho. É difícil, todo mundo sabe disso. Agora, sendo ponto de referência e sendo apontado por todos, a cobrança parece que é maior. Pelo menos eu me sinto assim, cobrado duas vezes. Então, a nossa postura diante disso é uma postura assim, é tranquila, é calma, uma família normal como qualquer outra, só que a gente se cobra muito, porque sabe que mais cedo ou mais tarde, elas vão ser cobradas em relação a isso, né? Para saber o que aconteceu, qual foi o futuro, se estudou, se não estudou. Se teve o aporte. Se teve isso, você sabe como é que é. A sociedade, infelizmente, vai cobrar. Então, a gente se cobra duas vezes, né? Eu me policio duas vezes quando eu vou tomar determinada atitude em alguma situação. Justamente por causa disso, né? Por ter sido o primeiro e por saber que é ponto de referência. Não só para casais homossexuais, mas para héteros também. Bom, agora eu queria saber da Teodora, né? Que é a mais velha, já tem 14 anos. Está mocinha, né, Teodora? Como é que é? Você recebe apoio dos seus coleguinhas? Existe algum tipo de pergunta com o fato de que você tem dois pais e não um pai e uma mãe, como a maioria? Ah, eles perguntam, aí eu falo. Eles acham até legal. Nunca houve nenhum tipo de preconceito? Nunca rolou nada, nenhum tipo de bullying na escola e nem entre os amigos? Não, nunca. E você leva isso de boa também? De boa. Como é que é Júnior e Vasco como pais? São duros? São bonzinhos? São... Como é que você os classifica? Como é que você diz que eles são para os amigos? Ah, são bonzinhos. É? São... Adoro, é bem legal que eles fazem. Mas põe limite. Tem que fazer tarefa, tem que estudar. É? E a Helena, o que a Helena acha de tudo isso aqui? Helena, você gosta do livro, Helena? É? Gosto. Você viu que linda? Ela queria muito que eu mostrasse. Eu vou pedir para o João mostrar aqui, olha. Quem está nessa foto bonita aqui atrás? O pai de João, o pai Vasco, a Teodora e eu. É? Está bonita aqui? Está. E você gosta de brincar? Você tem cachorro, eu estou sabendo. Como é que é o bichinho de estimação? Ah, é um passarinho, tudo. Bichinho também, né? É. O pai Vasco e o pai Júnior deixam ter bichinho de boa? Deixo, né? E elas já vão para a escola, óbvio, né? A Teodora já está moça, já está quase terminando o ensino fundamental, já está no ensino médio, quase? Nono ano. Vai para o nono ano. Vai para o nono ano. E você também vai para a escola? Olha só, gente. E a gente quer encerrar essa história aqui porque eu soube que tem uma musiquinha que o Vasco escreveu, um poema que virou música, Vasco? Foi. Como é que é isso? Eu queria fazer uma homenagem para a Helena e aí eu acabei... A Helena vai fazer aniversário para os próximos dias. Dezembro agora, dia 15. E aí a... Ah, então é explicado por que ela conversa assim. Helena, sabe que dia que eu faço aniversário? Hã? Dia 19 de dezembro. Ela é 17 de dezembro, a festinha. Então, por isso. Estou explicando. Oi, família. Oi? E eu também faço. Casa bem. E aí você queria uma homenagem por causa do aniversário. Eu fiz um poema e depois um amigo meu que toca, o Ed Caldas, acabou fazendo a letra, a melodia da música. E aí a gente fez uma musiquinha para ela. Você canta, Helena? Você canta, Helena. Pega o microfone. Olha lá para lá. Fica aqui comigo, assim, a bonita, a sagitariana bonita, falar dele igual a tia. Vai. Pode cantar. Helena, esponeta e fósserepe. Rabisco, brinquedo, bola, bagunça, boneca. Menina, só peca. Levada da breca. Corre, corre, pula aí, pula cá. Me chamar para rodar, me vem alegrar. A poesia invade no peito, um beijo vai no peito. Me perco com o seu olhar de estrela. Como gosto de perder, me assim. Me chamar de papinha pequena, enfim. Vem comigo brincar, filha Helena. Muito bem. Gente, muito obrigada, viu? Por abrir a vossa casa e contar um pouquinho mais da história de vocês. Prazer. Obrigado. Programa Simples Assim. Apoio. Colegião. Acreditamos que a educação pode ajudar o mundo a se transformar. Instituto EDEC. Educação, desenvolvimento e capacitação. Unimed Catanduva. Mudando para melhor. Mudando para você. Educação, desenvolvimento e capacitação. Educação, desenvolvimento e capacitação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho